Eu sou Nilton Miranda, conhecido mais aqui como Palhaço Morroia, vinho e ator, professor já aposentado. Quando eu descobri que ia ser pai, há 30 anos atrás, a emoção é a mesma de hoje, porque eu é o primeiro que está revivendo, rebobinar toda a história. A minha relação com as minhas filhas, eu só agradeço a Deus, porque é uma relação maravilhosa. Sabe aquela relação sem cobrança de ambas as partes, mas com ao mesmo tempo se respeitando? A gente não se cobra, a gente não briga, a gente se aceita e se ama. Então amor é tudo. Vendo essas fotos aqui, o momento é de muita emoção, porque cada foto dessa aqui tem uma representatividade muito grande nas nossas vidas. Somos hoje uma grande família, porque minhas filhas aceitam do jeito que eu sou. Então ser pai hoje, é muito gratificante. E principalmente quando você é pai e avô. Hoje eu sou o pai e avô mais grato, mais feliz do mundo. E assim, mais gratidão ainda, porque elas reconhecem, elas são graças ao pai que tem, me deram presente, obrigado a elas. Obrigado a América e Porte, por facilitar, né? Para que todos possam comprar a lembrança dos seus pais. E assim eu sigo, sigo em paz, que sigo em paz. E feliz para todos os pais, nos dias dos pais. Viu? Aonde tem amor, tem presente. Dia dos Pais é na América e em Porte.